Vamos para vocês, para o farmacê. Olá! Deixa eu ver se está funcionando aqui. A gente está fazendo um monte de teste aqui, só um pouquinho. Será que está funcionando? Deixa eu ver no meu celular aqui também, se eu estou me vendo. Vamos ver se vai começar. O pessoal está entrando? Eu entrei para ver. Vamos ver. Ai meu Deus, que friozinho na barriga. Que isso. Está funcionando, gente? Alguém está me vendo? Eu não estou me vendo. Está funcionando, né? Está? Olá! Eu não apareço para mim. Está bom? Já tem muita gente aí? Não dá para saber? Gente, cadê eu aqui? Por que eu não estou aparecendo? Só um pouquinho, tá gente? Gente, eu só... Porque se não, eu não me vejo, eu não vejo vocês. Uau! 27 pessoas. Gente, boa tarde, né? Nem comprimirei vocês. Ah, achei aqui. Ah, agora sim. Só um pouquinho, tá gente? Agora eu estou me vendo, me ouvindo e vendo vocês. Ah, ok. Vou deixar vocês aqui do meu ladinho. É porque eu estou fazendo de um jeito diferente, né? A gente está fazendo do computador, que é para eu mostrar a tela do computador para vocês, para ficar mais fácil da gente estudar, para eu não ficar virando a câmera e aí estica e fica aquela qualidade que não fica muito legal. O negócio tem que ter qualidade aqui. Vamos lá, então. Estou assistindo do estado da Bahia, Kelly, né? Muita gente do Brasil, gente. Muito obrigada. Porque olha só, no Brasil já é uma hora da manhã, não é isso? É, né? Por causa do... Ah, se bem que... É. Quanto mais... O norte vai ficando, vai mudando, né? Não é 13 horas de diferença igual no Rio. Então, gente, boa tarde. Muito obrigada por terem acompanhado a aula, né? Da outra... A outra live lá, que foi na quarta-feira, né? A gente teve uns probleminhas, que agora a gente conseguiu consertar esse probleminha, mas agora está um pouquinho diferente. Então, eu estou me acostumando. Então, pode ser que ainda tenha, né? Alguns... Alguns negocinhos aqui na parte da comunicação. Mas vamos lá, né? Então, eu vou colocar aqui na tela pra vocês o PDF, né? Que a gente está usando pra essa aula. Pra aula passada e pra aula de domingo. São três lives por semana. Quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta ao meio-dia. E domingo às 10h30 da manhã. Já acordar, tomar café e já arrondar. E aí... Então, esse PDF, né? Que eu estou disponibilizando, está aí no link. Se eu conseguir fazer isso certinho, está aí no link já pra vocês, né? Pra poder baixar. Vocês podem imprimir, podem praticar em casa. Tem uma parte de exercício oral que a gente vai estar fazendo aqui um pouquinho. Mas vocês podem praticar ainda mais ainda em casa. Se tiverem alguma dúvida, é só voltar nessa aula aqui. E refazer alguma parte que vocês não entenderam. Não ficou bem claro. E se mesmo assim não estiver entendendo alguma coisa, pode deixar nos comentários. Só me lembra de marcar. Fernanda Ando. Espera ficar pretinho assim pra eu receber, né? A notificação que vocês estão tendo dúvida, né? Estão me chamando lá. Ele ainda está aqui dormindo, né? Quem não conhece o meu bebezinho, né? A minha bebê tem quatro meses. Então, eu espero que ela continue dormindo assim, né? Enquanto a gente estuda. Vamos lá, então. Porque eu acho que muita gente está na hora do almoço, né? E aí, então, eu não quero perder o horário de almoço só comigo conversando aqui. Eu vou colocar a telinha um pouquinho menor agora. Eu vou ficar pequenininha lá em cima. Então, olha só. Estou prendendo essas coisas de tecnologia tudo agora pra poder fazer as lives direitinho. Aí, então, eu vou colocar aqui o PDF pra vocês, né? Deixa eu só confirmar aqui o que está aparecendo. Assim que eu conseguir confirmar. Pronto. Aí. Gente, está aparecendo no link ali embaixo também, nos comentários, o link da página nirrongando.com.br Que é o link da minha página. Tem um e-book disponibilizando pra vocês gratuitamente. É só clicar no link ali e baixar o seu PDF também, o seu e-book. Então, vamos começar, que agora eu estou vendo que vocês estão vendo, né? Aqui a tela do meu computador. E aí, começando, né? Eu coloquei esse diálogo aqui pra vocês. Na quarta-feira, a gente vai estar falando uma parte dele... Eu falei uma parte dele na quarta-feira. E agora a gente vai falar uma segunda parte desse diálogo aqui. E domingo a gente vai encerrar esse diálogo pra explicar cada partezinha desse diálogo, tá? Só pra vocês entenderem, aqui, essa parte aqui tem o hiragana com o furigana. Quem não está acostumado ainda com o hiragana e o katakana, tem essa parte aqui em cima que está escrito em romadi, né? Pra gente poder ler igual o nosso alfabeto, né? E aqui, nessa parte direita, é a parte do kanji. Se vocês quiserem, né? Pra quem está, não bateando com os kanjis, eu coloquei aqui os kanjis desse diálogo com o furigana em hiragana, né? Que aí também ajuda, né? Pra, caso vocês não souberem o kanji, olhar ali em cima o hiragana. Essa parte aqui é só mesmo por questão de curiosidade pra quem quiser fazer, né? A gente vai estar olhando essa parte aqui. Então, eu vou começar. É um diálogo curto, né? Perguntando sobre... Falando sobre planos pro final de semana ou pra um feriado. Então, começando, né? O Paulo vai falar assim pra Ana, né? Aí a Ana fala... Então, isso aqui eu expliquei na primeira aula, né? A gente falar esse padrão de sentença, né? Um advérbio de tempo, né? Aした ou então um dia da semana... Um dia da semana, não. Aした, hoje, amanhã ou hoje ou depois de amanhã, né? Esses advérbios de tempo. E depois, Yasumi ou então um dia da semana, né? Getsuyobi, kayobi, suyobi, monkuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi. A gente falou sobre isso na aula passada. E ela fala... Ah, so des, né? Tipo... Ah, é mesmo, né? E hoje a gente vai falar dessas duas partezinhas aqui, ó. Essa e essa daqui. Vou colocar em azul. Pra gente praticar mais essa parte hoje. Então, o Paulo fala assim, ó. Watashi wa suizoku kan ni ikimasu. Vou repetir. Watashi wa suizoku kan ni ikimasu. E a Ana fala... I desu ne... Kazoku do desu ka? Então, mais uma vez a Ana, né? I desu ne... Kazoku do desu ka? Então, agora traduzindo, né? A gente já falou que... Ah, amanhã é feriado. Ah, é, né? Aí o Paulo fala... Ah, eu vou para o suizoku kan. Suizoku kan é a palavra pra aquário. Então, tá indo pro aquário. Ikimasu é o verbo ir, né? Esse verbo aqui, ó. Vou colocar em azul. Ikimasu, verbo ir. Então, vou no aquário. Watashi wa suizoku kan ni ikimasu. Mas... Ou no aquário. Aí a Ana responde, né? Responde assim, no sentido de reagir àquele comentário do Paulo, né? Ah, i desu ne... Seria assim, tipo... Ah, que legal, né? Ah, que legal. I desu ne... I desu ne... Então, ela faz uma pergunta pra aquele diálogo não morrer. Porque se ela fala só... Ah, i desu ne... É a mesma coisa se você falar... Ah, amanhã eu vou pra Kyoto amanhã ser super animado. Ah, legal. Beleza. Né? Tipo, morreu a conversa, né? Então, aí eu coloquei justamente essa parte, assim, só pra você continuar o diálogo, né? Que o importante, né? É você estar sempre ali conversando pra estar praticando o seu japonês, né? Então... Vai com a família? Com a família, né? Kazoku to desu ka? Então, kazoku é a família. A gente vai estar falando mais um pouquinho, né? Das pessoas da família na próxima aula, no domingo. Mas aqui eu vou deixar a frase... Essa partícula to significa com, né? Com alguém, né? Com o texto, né? Kazoku, com. Família, to, com. Com a família. Então, vai com a família, no sentido assim, né? Vai com a família? E aí, é... Aí, só continuar no diálogo, mas essa parte aqui a gente vai fazer no domingo. Hai. Sim, né? Vou com a família. Hai. Musume wa hajimete desu. Então, minha filha... Será a primeira vez da minha filha, né? Musume wa hajimete desu. Aí, ela reage de novo, né? Esse comentário. Ah, sou desu ka. Ah, é? Tanoshin de kudasai. Tanoshin de kudasai. Seria, tipo, advirtam-se. Tanoshin de kudasai. Então, o assunto de hoje, vamos lá. Esse aqui é a aula número 1. A gente falou na quarta-feira, né? Falou sobre os dias da semana. Depois, a gente falou sobre o advérbio de tempo. E hoje, a gente vai começar falando com esses 5, né? Lugares. Lugares, assim, na cidade que você pode estar indo num feriado ou então num final de semana pra você contar aquilo pra alguém, né? Então, primeiramente, eu tenho o aquário, né? Que é esse que tá no texto aí, no diálogo. Eu só vou pedir que o mena sai pra vocês. Tem um erro de digitação aqui. Eu coloquei aguário. Aguário. Eu acho que... Não sei se foi eu que digitei errado. Ou se é aquele corretor, né? Que, né? Às vezes faz a gente passar vergonha. Mas, então, é aquário. Aquário. Tá? Então, aqui, aquário, a gente fala suizoku-kan. Suizoku-kan. Né? Aquário. Suizoku-kan. Suizoku-kan. Aí, a próxima palavra é o doubutsu-en. Doubutsu-en. Eu vou marcar aqui. Vou marcar a parte do kanji aqui só pra vocês saberem onde que eu tô lendo, tá? Doubutsu-en. Doubutsu-en. Que seria o zoológico. Doubutsu é a palavra pra animais, né? Doubutsu. Animal. Doubutsu-en. Colocando o en no final. É o zoológico. Doubutsu-en. Doubutsu-en. Aqui, o próximo, né? Eu coloquei umi. Essa parte aqui, ó. Umi. Umi quer dizer tanto o sentido de praia quanto o sentido de oceano. Então, umi. O próximo aqui é o yu-en-ji. 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 Pra falar tudo, né? Yu. Que tem o yu mais o u. Então, ele é prolongado, né? Então, fica yu-en-ji. Yu-en-ji. Que seria o parque de diversões. Disney, Nagashima. Que mais? É universal. Ou então, agora tem o Legoland, né? Legorando. Também é um yu-en-ji. Yu-en-ji. E aí, por fim, eu coloquei o Eiga-kan. Eiga-kan. Que seria o cinema. Eiga significa filme, né? Eiga-kan é o cinema. Ok? Então, a gente aprendeu as palavras. Suizoku-kan. Do-bu-tsu-en. Umi. Yu-en-ji. Yu-en-ji. Yu-e-ga-kan. Então, deixa eu ver. Só voltar aqui pra mim. Vou aparecer um pouquinho maior pra vocês. Só pra cumprir a minha etapa. Só que tá chegando bastante gente agora. 77, 78. 80. Gente entrando e saindo. Que esse horário de almoço, às vezes, né? É corrido pra todo mundo, né? É... Oi, Newton. O Newton tá aí. Tá sempre me acompanhando também. Mudou pra mim agora? Então... Ah, o Thiago. Olha, o Thiago Braga tá assistindo do Canadá. Na outra live a gente teve gente também dos Estados Unidos. Ah, Newton. É isso mesmo. O Newton é de uma cidade lá do Brasil. Que eu tenho muita dificuldade em falar. Pera aí que eu vou tentar ler. É... Guatapara. 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 Isso. Aprendi agora. Eu lembro que uma vez ele pediu, né? Ah, manda um beijo pra minha cidade. Não saía, gente. Não saía. E depois eu nem falei com ele mais aqui. Tipo, Newton. Eu tinha intenção de falar o nome da sua cidade. Mas era muito difícil. Mas agora eu acho que eu consegui falar, né? Deixa eu ver quem mais aqui que tá aí. É... Sulange. Oi, Sulange. Deixa eu pegar aqui um pouquinho nos comentários que já passaram. Eu vi que a doutora Carla tá aqui também. Oi, doutora Carla. A psicóloga, né? Eu mandei uma mensagem assim pra ela. Ai, eu tô nervosa. Que eu nunca fiz minha live no portal. E ela falou. Não, pessoal. É tudo de boa. Muita gente boa, pessoal. E realmente, eu vi na live de quarta-feira. Eu já fiquei bem, mas... Ufa. O pessoal me aceitou. O pessoal, né? Curtiu a live. E teve bastante compartilhamento, né? Muito obrigada, pessoal, que compartilhou. E é isso. Pessoal, ainda tem bastante gente entrando, né? Gente, a gente vai começar agora. Eu falei um pouquinho do... Da parte do vocabulário que a gente vai estar usando nessa aula de agora, né? Vou mudar aqui. Vou voltar eu pra pequenininha ali de novo. Então, agora a gente vai entrando na gramática mesmo. Mas é uma gramática... Não, não vou fazer nada muito pesado aqui pra vocês, não. Pra ficar muito difícil de entender. Né? É uma coisa... Uma proposta de live bem... Assim... É uma coisa mais prática, né? Assim, que você pode já estar usando agora no seu dia a dia, né? Hoje, né? Na hora do seu almoço. Você fala, ah, amanhã eu vou pra tal lugar. Que amanhã é sabadão, né? Quem não trabalha, quem vai estar de folga, você já pode estar usando no próximo que o que, né? Então, vamos lá. A gente vai aprender hoje que vai ter um adverbio de tempo. Adverbio de tempo que eu expliquei, né? Na quarta-feira. Que é hoje, amanhã, depois de amanhã. Né? Kyo, ashita. Asate. I, ni, ikimasu. Ah, lugar, né? Ni, ikimasu. O lugar é esse lugar que a gente acabou de ver, né? O aquário, o zoológico, o... Como é que fala? O oceano, né? A praia, o parque de diversões ou então o cinema. A partícula vai ser ni, ni. E o verbo ikimasu, que é o verbo ir. Então, se eu quiser falar, né? Hoje, cinema. Vou juntar, né? Hoje com cinema. Vou. Pra dizer que hoje eu vou ao cinema, eu falo. Kyo, eigakkan ni ikimasu. Kyo, eigakkan ni ikimasu. Então, hoje, kyo, eigakkan, seria a palavra pra cinema. E ikimasu, o verbo ir. Então, kyo, eigakkan ni ikimasu. Então, agora, se eu quiser mudar, né? Falar que amanhã eu vou na praia. Ashita. Ashita seria a palavra pra amanhã, né? Ashita. Ashita. Então, é só colocar quando você vai, onde você vai, a partícula ni e o verbo ikimasu, né? Que estou indo. Que estou indo, não. Que eu vou. Então, ashita. Umi ni ikimasu. Ashita. Umi ni ikimasu. Então, amanhã vou na praia. Amanhã, né? No sentido de praia, oceano, né? Dependendo do... Como você usa a palavra umi, quer dizer uma ou outra. Então, ashita. Umi ni ikimasu. Então, esse aqui foi pra dizer que você vai num lugar, num tempo, né? Num advérbio de tempo. Hoje, amanhã ou depois de amanhã. Se você, no caso, né? Não quiser falar hoje, amanhã ou depois de amanhã. Se você quiser citar o dia da semana que você vai, a gente vai usar o dia da semana primeiro, né? A partícula ni, eu coloquei um asterisco aqui, ó. Porque isso significa que você pode usar ou não o ni. Ele não é obrigatório. Você pode usar ou não. Nos exemplos, fica tudo mais fácil, né? Esse aqui é só o padrão mesmo de sentença que eu vou estar explicando pra depois falar os exemplos pra vocês. E aí, mesma coisa. Lugar ni ikimasu. Lugar ni ikimasu. Então, vamos pros exemplos aqui. Aqui eu tenho terça-feira, aquário e vou. Pra dizer que eu vou no aquário na terça-feira. Na terça-feira, no sentido, na terça-feira que vem, né? Que eu vou, ainda tá, né? No presente ali. É, futuro, né? Em japonês, presente e futuro, o verbo é o mesmo, né? O katachi. A forma do verbo. Então, vamos lá. A palavra pra terça-feira, como nós vimos, né? Na quarta-feira, é kaiobi. Kaiobi. Então, kaiobi-ni suizoku-kan-ni ikimasu. Só repetindo aquele padrão de sentença, né? Dia da semana, ni, que não é obrigatório. Depois, lugar, suizoku-kan, o aquário. A partícula ni, essa sim, não pode faltar. Ni ikimasu, que é o verbo ir. Então, agora, eu vou só tirar o ni pra mostrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês que muda um pouquinho só a entonação, né? Então, vai ficar assim. Kaiobi suizoku-kan-ni ikimasu. Kaiobi suizoku-kan-ni ikimasu. Então, como eu falei, né? O ni, depois do dia da semana, ele pode ou não, você pode ou não colocar na frase, né? Depende se você quer ou não. Depende do... Depende se você vai querer ou não. Mas, ele não é obrigatório, né? É importante saber isso. Agora, o ni, depois do lugar, ele precisa estar ali, né? Ni ikimasu. Mais um exemplo aqui. Vou falar agora do domingo zoológico e vou. Pra dizer que eu vou no zoológico no domingo. Então, vai ficar da seguinte forma, né? Domingo, nichiobi. Aí, o ni, né? Nesse caso, na primeira frase, eu coloco o ni e depois eu tiro o ni, né? Então, vai ficar da seguinte forma, nichiobi-ni, doobutsu-en-ni ikimasu. Nichiobi-ni, doobutsu-en-ni ikimasu. Então, nichiobi, domingo, doobutsu-en, zoológico, ikimasu. Que seria o verbo ir. E agora, né? Pra falar a mesma coisa sem o ni. Nichiobi, doobutsu-en-ni ikimasu. Nichiobi, doobutsu-en-ni ikimasu. Então, aqui tem das duas formas. Mas, kon-uni e sen-uni. Kon-uni, sen-uni. Pra vocês verem que muda um pouquinho só a entonação, né? Kaiou-bi-ni, kaiou-bi suizoku-ka. Kaiou-bi-ni suizoku-ka. Muda só um pouquinho, né? E agora aqui, onde vocês estão vendo aqui, exercício oral. Esse exercício a gente vai estar fazendo agora, rapidinho. A gente tem um pouquinho de tempo. Então, eu vou estar fazendo os dois primeiros e os três últimos aqui. Eu vou pedir pra vocês, pra treinar em casa, né? O pessoal que quer, né? Onde você tá falando, né? Kaiou-bi não, é terça. É terça. Tem algum lugar errado aqui? Terça-feira, kaiou-bi. Será que eu falei alguma coisa errada? Isso, kaiou-bi. Se eu confundir. Kaiou-bi é terça-feira. Qualquer dúvida, vocês olhem aqui na primeira página. Na primeira página aqui. Que tem o quadrinho, né? Pra vocês verem, né? O dia da semana. Aqui tem o kanji, o hiragana. E aqui a tradução. Que às vezes falando aqui, né? Às vezes eu falo alguma coisa que eu... Mas tá... Vale o que tá escrito. Mas vamos lá. Eu vou fazer os dois primeiros e aqui depois, esses três aqui, eu vou pedir pra vocês treinarem em casa, né? Quem tiver tempinho pra dar uma revisada no que a gente falou. Ah, então. Aqui. Só pra vocês entenderem também o que eu tô pedindo no exercício. Esse primeiro kanji aqui é o kanji pra terça-feira. Se vocês tiverem dúvida, né? A gente não tá falando muito de kanji. É um desenho. Então é só olhar naquela primeira página ali que tem o que eu quero dizer com esse desenho, né? Eu quero dizer terça-feira. Kaiou-bi. E aqui o aquário, né? Que aí é já justamente pra você lembrar, né? Ou então tentar lembrar a palavra em japonês pra aquário, né? Então a palavra pra japonês é aquário. Você fica... Ah, suizoku-kan. Suizoku-kan. Então, Kaiou-bi, suizoku-kan. Então, Kaiou-bi, suizoku-kan. Agora, como que eu vou juntar essa frase? Então, assim, eu tenho o adverbio de tempo, né? Ali, o dia da semana. E depois eu tenho o lugar. Então vai ficar o quê? Kaiou-bi, ni. Esse ni pode ou não ter? Kaiou-bi ni, suizoku-kan ni ikimasu. Kaiou-bi ni, suizoku-kan ni ikimasu. Então, assim, eu consegui falar a primeira frase, né? A segunda, eu tenho o kanji de quinta-feira, né? Quinta-feira que é moku-yô-bi. Moku-yô-bi, vou selecionar aqui, ó. Ah, não tem como selecionar. Mas é esse aqui, ó. Eu tô nessa partezinha aqui, tá? Então, isso aqui é o pra... Moku-yô-bi, quinta-feira. E eu quero dizer praia. Então, moku-yô-bi, moku-yô-bi, quinta-feira. E depois praia. Então, tem esses dois aqui que eu tenho que juntar. Eu quero dizer que eu vou na praia na quinta-feira. Então, como é que eu vou juntar isso aí, né? Então, moku-yô-bi-ni, um-mi-ni, ikimasu. Moku-yô-bi-ni, um-mi-ni, ikimasu. Aí, assim, eu consigo dizer, formular uma frase, né? Que eu vou na praia na quinta-feira. E aí, eu vou deixar isso aqui pra vocês. O dobu-tsu-en, o yu-enchi e o eiga-can pra vocês treinarem aí em casa. E aí, no domingo, né? Já vou convidar vocês pra participarem da live também no domingo, às dez e meia da manhã. Vou estar aqui. A gente vai fazer a terceira parte da aula, né? Que é a aula número três. Que é aquele diálogo que eu coloquei no início. As duas últimas linhas, né? Os últimos dois diálogos, né? O Paulo e a Ana, eles vão estar falando sobre a família, né? Se você vai com a família. E aí, a gente vai estudar um pouquinho as pessoas da família, né? Então, é isso a aula de hoje. Só relembrando, dia da semana ni, esse ni pode ou não ter, lugar ni ikimasu. Ou então, advérbio de tempo, pra falar hoje, amanhã, depois de amanhã, lugar ni ikimasu. Nesse caso, a gente não usa a partícula ni. A gente não pode falar, né? Kyo ni, ashita ni, não. O advérbio de tempo, ele não aceita a partícula ni. Então, não aceita a partícula ni ali, né? Então, kyo eigakani ikimasu, sem a partícula ni. Ali, né? Entre o advérbio de tempo e o lugar. Ok? Deixa eu ver vocês de novo aqui. Vou dar ali pra minha câmera, um pouquinho mais cheia. Meu cabelo tudo... Ai, gente. Vida de mãe, né? Passa não. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. O Júlio, né? O Júlio tá perguntando, onde tem esse material? Júlio, dá uma olhada. É porque aqui eu não tenho como ver direitinho. Mas ele deveria estar lá em cima da descrição do vídeo. Tem um link, né? Esse link, você apertando, ele vai, né? Ele vai pro PDF. O Newton falando, né? Gomen, eu achei que tivesse escutado quarta-feira. Newton, na verdade, às vezes eu falo... Posso até ter trocado, né? Eu troco muito o quinta-feira e sexta-feira na minha cabeça. Então, acontece. As coisas comuns que eu faço é trocar a quinta-feira por sexta-feira. Em português mesmo, tá, gente? E trocar o número sete pelo número nove. Assim, na minha cabeça tem algo ali... A chavinha que separa um e o outro, ele deve estar meio... Então, se vocês verem alguma coisa que eu tô falando, que eu expliquei aqui, eu tô falando de uma forma diferente, ou então vocês estão... Ué, mas ela não falou isso aqui? Pode corrigir, não tem problema, não. Porque aí eu reforço, né? Porque aí depois eu não vou lembrar se eu falei ou não. Mas aí eu reforço o correto pra ninguém, né? Porque a minha intenção aqui, gente, é sempre ajudar. E não confundir mais ainda, né? Deixa eu ver o que mais. É uma pessoa de Gifo. Carvalho, Asia, Japão. Tá acompanhando daqui de Gifo. Né? Gifo deve estar um frio. Porque aqui em Haiti já tá friozinho. Gifo, então. Nagana, nem imagino. Hokkaido, então. Quero distância. Frio pra mim é uma coisa que... É uma coisa que eu não acostumo no Japão de jeito nenhum. É natô e o frio. O que mais? Perdi parte da aula de hoje. Ah, sim. Então, Fábio. É ruim de live é isso, né? Que assim, às vezes acontece você chegar no meio e aí você pega o negócio meio assim. Mas fica até o final, que aí depois, né? Você tem sempre chance de voltar ali e ver desde o início. Essa live vai ficar na timeline até a noite. Aí depois ela fica no lugar ali. Ui, ui, ui. Quando, quando. Oi, oi. Oi, oi, oi. Quando vem na hora que a gente tá terminando. Baixei o e-book. Ah, muito obrigada, gente. Quem não conhece, eu fiz um e-book, né? Pra vocês, inteiramente gratuito. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se é que não, já... Se o portal minha já não colocou aqui nos comentários, né? Vocês podem baixar. Mas qualquer coisa é só entrar no site. Nihongando.com.br Tem também o canal do YouTube, que tem várias outras aulas aqui que eu já gravei. Nas lives que eu já fiz na minha vida. E tá aí. E obrigada, né? Por estarem aqui hoje. Já tem bastante, gente. Pessoal, acompanha até o final. Gostei muito. Muito legal. Deixa eu tirar ela daqui, gente. Que aí ela começa a ficar incomodada. Mas eu já vou terminar. Ah, a Tatiane tá falando que tá em comaque. Como é que tá aqui do lado. Então, a gente é vizinha, Tatiane. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Pessoal que vai voltar do almoço. Gambate kudasai, né? Até a hora de ir embora. E amanhã, de repente, né? Se for... Sábado for folga, né? Aproveitem seu feriadinho. Seu sábado, domingo. Aproveitem que ainda não tá muito frio, né? Que depois... Começa a ficar muito frio pra ficar saindo, né? Deixa eu ver quem mais que tá aqui só pra eu me despedir. Ah, Maria Vitória. Assistindo um vídeo teu na cozinha. Gente. Minha garganta tá começando a ficar ruim. Já com esse frio. Sim. No canal do YouTube eu também coloco umas receitinhas. Tem uma receitinha dessa semana. Coisas bem práticas, bem simples, assim. Às vezes comida japonesa. Eu vou começar a fazer também um pouquinho de comida brasileira. Que o pessoal tá pedindo. Mas... Não é nada muito... Não é massa-chefe não, tá, gente? É coisa bem simples mesmo. Porque eu não sei fazer muita coisa de gostoso, não. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Convido vocês pra assistirem a live no domingo. De manhã, às 10h30 da manhã. Estaremos aqui, né? Eu e a minha turminha. Vai ter mais um aqui do lado. Que tá na escola agora. E é isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima, né? Bye, bye. Ah, só esqueci de falar. Essa live, ela é um presente, né? Eu até agradeço a Portal Minha. Olha só que eu tô agradecendo. Portal Minha, muito obrigada pela oportunidade. E essa live, ela é uma comemoração dos 10 anos também do Portal Minha. E a gente tá comemorando junto. Então, é isso, gente. Espero vocês no domingo, então. Deixa eu ver como é que eu desligo aqui. Agora. Tá aqui? Dá tchau. Então, vou dar tchau aqui. Bye, bye. Até né.